Ao seu redor, tenho visão da minha mente, o passado, o presente e o futuro das pessoas Na maioria dos casos, vejo com clareza muito longe Só que vejo... só que você é diferente Seu fustulho está cheio tanto de luz ofuscante quanto de sombra estagnada Vejo apenas um pequeno pedaço... Como pequeno, cara? Como pequeno? 1,70m é normal... Desculpa, gatilho O que jaz além está envolto em mistério? Que destino peculiar você leva? Agora, meu jovem importador de...